Então, pessoal, neste vídeo eu vou fazer com vocês o restante aqui do nosso Blue Yela. O que nós faremos? Já fizemos o esboço, fizemos aqui toda a cabeça dele, né? A pelagem da cabeça, depois os olhos e o nariz, já foram três vídeos. E agora, acredito que esse já pode ser o último. Se você gostar, não deixe de se inscrever no canal e venha aqui sempre desenhar com a gente. Olha, nós temos aqui o esboço e vamos pegar o lápis cinza pra que a gente possa reforçar esse esboço, né? Todo o pelinho dele, aonde é que ele seria, ó. Eu vou fazer aqui. Isso é reforçando mesmo e já fazendo o pelinho, tá? Você vai desenhar todo esse pelo, observando a posição em que ele está. E também fazendo isso aqui, ó. Aqui é pequenininho, né? Então, nós vamos fazendo com essa posição aqui, ó, tudo que é. E vamos marcando os lugares maiores. Eu vou fazendo aqui, ó. Isso você vai fazer, ó, aonde for branco, como é este caso aqui, você já deixa branco, ó. E vai passando pra lá, deixa essa linhazinha branca, ó. Observe pra que lado vem cada parte, olha, ali. É branco ali, você vai observar aqui, ó. Tá? Deixa que o branquinho ali permaneça. Vamos fazendo toda a marcação, né, que a gente, ó, observando pra que lado vem cada parte do pelo. Porque senão a gente perde e aí não consegue. Aqui é o rabinho, eu vou fazer isso aqui. Tudo, 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 tudo. Vou fazer só um pedacinho, já fiz quase tudo aqui. Olha, aqui é muito importante que nós temos pelos longos. Então, ó, eles vão sair daqui, eles fazem esse movimento, ó. Né? E aqui, ó, faz assim ainda. Então, ó. E aqui pequenininho, e faz os pedos. Vamos seguindo. Feito isso, aqui nós vamos fazer a patinha. Feito isso, tá? Nós vamos, já temos praticamente aqui todo. Eu vou pegar o cinza azulado e vou fazer um pouquinho de cinza azulado com a mesma coisa. Não vou, eu não vou passar movimento circular, vou dar a mesma posição que vem aqui, ó. Tá? E vou passar. Pra marcar um pouquinho mais. E esse cinza azulado que dá aquele tom prateado, né, nele. Feito isso, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar também e já fazer essa marcação aqui, ó, aonde não é tanto... Vou fazer aqui com canela. Um pouquinho de canela. Aqui, ó, já vou fazer essa marcação. Que é essa. As unhas. E vou deixar um pouquinho dessa marcação aqui. Vou pegar agora o salmão pra fazer mais. E aqui também. Aqui já pode ser até um movimento circular, né? Porque essa pelagem, né? Porque essa pelagem, ela é fina. E aqui vai ser o peito dele. Muito bem. Aqui, por exemplo, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Vou tirar aqui, ó. Vou usar essa borracha. Porque eu achei que tá muito excessivamente com o escuro. Não tem problema nenhum de você sentir que aconteceu isso. Com qualquer pessoa pode acontecer. Você não desespera nunca porque fez uma coisa que não ficou boa. Voltamos lá. E agora eu vou pegar o ocre. Porque o ocre aqui vai deixar aquele tom amarelado, realmente, da pele que eu preciso do cachorro. Isso é só pra eu ter essa marcação aqui, por enquanto. Muito bem. Agora eu vou continuar aqui com o meu cinza escuro. Então, é importante que esse cinza escuro, inclusive, ó. O meu já tá com a ponta um pouco grossa. Então, é bom até apontar aqui mais um pouquinho. A gente aponta um pouquinho. Vou passar na lixa. E deixar ele um pouquinho mais fina, ó. Pra que eu possa agora retomar. Então, aqui todo ele eu vou fazer isso agora. Do mesmo jeito, é só seguir a posição dos pelos que estavam. Marcando o que que é mais claro, o que que é mais escuro. E, ó, o movimento é esse. Aqui é bastante. Isso são... É muito tempo. Eu levei muito tempo pra fazer, tá? Não é uma coisa que eu vou fazer, conseguir fazer em poucos minutos. Mas, eu vou dar aqui pra vocês as dicas de como é que faz. E aí, você pode fazer, olha, pelos maiores. Como esses aqui, ó. E eles viram, ó. A posição do seu lápis tem que ser a mesma. Aqui, eles vão virar pra cá. É um trabalho fácil, não é difícil, mas, realmente, é um trabalho. É trabalhoso. Não é assim, ai, faço cinco minutos, não. Aqui, ó, você viu, fiz esse aqui, tô fazendo esse aqui pra você. Ainda vai demorar muito pra chegar. Tá? Então, eu vou mostrar como faz uma parte. E você já pode seguir, ó. Sempre isso, ó. A parte mais curta. Tá? Vou fazer aqui esse pedacinho. E este. Que são os principais. O resto é você seguir o passo a passo. Aqui, assim, que já foi feito. Acho que vocês não terão dificuldade de continuar. Se tiverem, e muita gente tiver, né, e quiser, aí eu posso até voltar. Mas não acho que vai ser preciso, não. Aqui, ele faz tipo um caixinho. É onde abre, né? Então, ó. Você vem daqui pra cá, sempre, ó. E vai jogar. Aqui, ó. Pra lá e pra cá. E aqui, agora, nós vamos continuar a pele fininha. Aqui, ó. Aqui é o peito. E esse peito, ele vai fazer isso. Então, foi. Você vê que aqui mais, ó. Sempre assim, quando é curtinho, ó. Aqui no peito dele é muito isso. Não ser aqui, que vem essas aqui, que vamos entrar com a divisão aqui do peito. Divisão vai pra lá. E depois teremos outros que virão aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar o preto pra fazer aqui, essa parte bem escura. Aqui tem pelinhos pequenos, a princípio. Que vão pra lá. E os outros que vão fazer essa parte aqui. Desenhando direitinho como são os pelinhos. Aqui fica bem escuro, aqui é onde eles saem. E eles vão pra lá. E aqui os curtinhos, ó. No meu caso... Como eu já fiz na outra parte do vídeo... Você pode depois até pegar aqui, ó. Vou pegar uma canetinha, vou pegar a 0,3 aqui. E vou, ó. Se eu quiser escurecer um pouco mais... Posso pôr um pouquinho dela aqui. Ela tá falhando um pouco. Vou trocar e vou pegar a 0,5. 0,5 é mais grossinha, não vai ter problema, ó. Que vai dar exatamente aqui o que eu quero. Ajuda. Fica aquele mais escurinho. Isso, pode usar aqui, nesses lugares mais escuros todos. Você pode usar sua canetinha. E continua com o preto. O preto vai ser muito importante aqui, ó. Porque aqui é uma parte bem escura da sombra. Daqui pra lá, né? Pra gente não tirar aquela parte ali da barbela dele. Do peito, aquela parte poderosa ali. E agora vem com os fininhos. Com os pequenos, ó. Pra lá. Então, eu não tiro. E agora vem com os pequenos. E aqui com as outras grandes... Que estão definindo essa parte aqui. Tá? Ó. Então, vai ser com vocês aí pra fazer com bastante carinho. Eu acredito que não vão ter problemas, ó. Pequenos. Que a posição é essa aqui, bem escura. Que a posição é essa aqui, bem escura. A pata dele aqui toda, até você chegar lá embaixo, você vai ter que fazer pouquinho assim. Fazer isso, pequenininho. Aqui nós vamos seguir também, ó. Tem uns que vão pra lá, que levantam. Uns pequenos. Que estão, na verdade, porque estão de ponta. E o restante que vem fazendo isso aqui, ó. Isso é por causa da posição dele. Agora, vamos voltar com o cinza outra vez. E fazer mais. Com o cinza. Até que fique da cor que a gente quer e do jeito que quer. A ideia é essa, minha gente. E... O que precisa, a técnica é essa. Pelo menos a que eu uso. Acho que vocês não vão ter problema. Agora, vamos completando. Vê que não é difícil. Mas, se eu for fazer aqui, eu levei algumas horas a fazer essa parte aqui. Então, eu vou fazer só essa partezinha aqui com vocês, que aí vocês já sabem como é que faz. Então, eu vou fazer isso. Vai completando sempre aí com o cinza. Sempre, sempre, sempre. E aqui, se você sentir necessidade, como eu tô sentindo aqui, que precisa de um pouquinho mais de cor. Então, eu vou pôr um pouquinho mais do salmão. Tá? Que eu vou puxar aqui, inclusive, pro peito. E depois eu venho um pouquinho mais de ocre. Que ele espalha o salmão. E agora, se precisar marcar um pouco mais, o canela faz algumas, alguma diferença, ó. Como aqui também. Se quiser marcar alguma coisa. Aqui também, ó. Marcar uns fios maiores. Aí, você vai com canela. Tá? Então, gente, eu acho que já dá pra vocês seguirem aí. Ó, vou colorir aqui um pouquinho mais, porque aqui é mais escuro. Ainda tem 16 minutos, dá pra gente fazer mais um pouquinho aqui com vocês. A gente vai ficar longa, mas não tem problema, não. O importante é vocês pegarem aí direitinho como fazer, né? Agora, eu vou voltar no preto. Vou forçar essa parte aqui, ó. Aqui. Se precisar, posso pôr canetinha. Dressinho. Vamos lá. Tá? Então, essa pelagem aqui, ó, você vai fazendo aí, se você sentir necessidade, coisa que pode pôr também um pouquinho de sépia em algum lugar aonde chegou perto, igual aqui, por exemplo, ó, vou fazer aqui com um pouquinho de sépia, porque o sépia vai escurecer e vai se juntar aqui com o amarelo, né, o ocre. Aqui, ó, ele vai dar esse tom interessante aqui. Também. Um pouquinho, não é muito não, porque aqui tem muita sépia, tem muita salmão. Vai juntar aí, e agora você vai desenhar aqui embaixo. Aqui sim, você vai precisar do sépia, eu vou fazer a patinha aqui com vocês, ó, dá tempo. Só pra mostrar a cor, tá, gente? Você tem que fazer ela certinha, aí você vai observar direitinho o que é, só pra você mostrar a cor, o que você vai fazer, ó. Ela vem com sépia aqui, você vai fazendo, fazendo a sombra dela. Que ela vai abrir e fazer dois dedinhos pra lá. O lado de cá, tá, a sombra. E aqui o outro dedinho com... quase não aparecendo já no meio. Vai seguindo. E vamos pegar o preto agora pra dar o realce, ó. O pontinho do rápido dele. Você vê que é o fundo, a parte escura que vai mais realçar. Então, gente, é isso. Vocês vão trabalhando até que fique realmente bom. Outra coisa que você pode pegar é um pouquinho do seu lápis 6B e, ó, fazer onde tem muito pequenininho. Você pode ir com o lápis, grafite, pra fazer pequenos detalhes, tá? Ajuda também. Então, é isso. Vou parar por aqui. Acho que já dá pra vocês acompanharem bem aí, tá? Nós já estamos aqui com 21 minutos, um vídeo imenso. Então, eu vou parar por aqui e vocês podem seguir para fazer essa pelagem aqui do nosso cachorro. Boi, Heller. Eu gostei muito de fazer. Obrigada a você que nos recomendou. E até o nosso próximo vídeo, tá? Quando faremos outro desenho. Quero ver se o próximo vai ser uma ave, né? Pode ser aquela opcita que já foi pedida também aqui no nosso canal. Até o próximo. Tchau. Tchau.